A novena inovou a Nossa Senhora do Carmo. Começamos hoje, neste dia 7, e vamos com a novena até o dia 15. Todos os dias nós teremos a oração do texto às 18 horas e a oração da Santa Missa às 19 horas. E no dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo, nós teremos a comemoração da festividade de Nossa Senhora sob o patrocínio do Carmo, pedindo as graças e bênçãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora e também agradecendo tanto que o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Então nós convidamos para que a comunidade venha a participar, sempre as celebrações aqui na Igreja São Geraldo. Nós teremos a partir do domingo, dia 10, também as barraquinhas aqui em frente à Igreja São Geraldo, do domingo, dia 10, até o domingo, dia 17. Venha participar da novena em louvor à Nossa Senhora do Carmo.